Um dos maiores durões do cinema, Charles Bronson morreu na Califórnia em consequência de problemas renais e pulmonares. Charles Bronson sofria de mal de Alzheimer e segundo parentes mais próximos, nem se lembrava mais que era ator. Ao longo de 40 anos de carreira, o ator de origem lituana participou de mais de 100 filmes. Estrelou clássicos do faroeste como Era Uma Vez no Oeste e Sete Homens e Um Destino. Mas se consagrou diante do público encarnando policiais implacáveis e personagens que faziam justiça com as próprias mãos, como o protagonista de Desejo de Matar, que ganhou quatro continuações. Legenda Adriana Zanotto